No fundo eu estou num planeta mas queria estar noutro De anéis estragaram este já estão a pisar outro No chá no meio da guerra só caco sem escomos Terra chorou do teu lado e tu nem nesta o ombro Árvore que eu subi cortaram-te à cor Quando eu pintei com cores ficaram tão duros Deu para ser por flores agora do muros Numa vida pouco usada há bocado em desculpas Uma vida mal vista que nem olhou por mim Embida nesse verde que se vê daqui Metida no quadro pintado do jardim Caíra o teu pai mãe aqui Com a bandeja de lei derreteu entretanto Se o mar se pio de nível a lágrimas deprante Raízes que eu nunca tive agora planto Para respirar outra vez juro eu preciso tanto Eu preciso tanto Dessa verdade que só terra tá Dessa verdade onde o meu ser se afaz Então vem dançar comigo dança tudo outra vez Damos uma volta duas a quem sabe três Quatro para quem quer viver assim a vida a mil Para viver só assim eu prefiro viver comigo Coração nos resta culpa recente Nesse silêncio dos inocentes Achas que eu não vi o filme que eu não tive atendo Eu vi bem a sangue a virar uma agenda O rastro da noite uma estrela que atende Não me encontrei lá fora sem olhar para dentro Então tu diz ao tempo envelhecer sem mim Posso em ser visionário mas hoje eu te ver o fim Dessa verdade onde o meu ser se afaz Dessa verdade onde o meu ser se afaz Quatro para quem quer viver assim a vida a mil Para viver só assim eu prefiro viver comigo Dessa verdade onde o meu ser se afaz Dessa verdade onde o meu ser se afaz